O carro pegou fogo bem no cruzamento das ruas Presidente Roosevelt e Barão de Campinas, no centro de Limeira. Homens do Corpo de Bombeiros foram chamados e apagaram um incêndio rapidamente. Por sorte, ninguém que estava no veículo ficou ferido. O senhor tinha acabado de abastecer seu veículo na rotatória da Laranjeiras, estava retornando para a área central, quando repentinamente o veículo começou a pegar fogo. Ele estava com a sua senhora ao lado, desceu do veículo, viu que já estavam as chamas um pouco elevadas, não conseguiria apagar com o extintor e acabou ligando para o bombeiro. O bombeiro já de imediato já veio, já fez o rescaldo, conseguiu salvar grande parte do veículo e felizmente, que é o mais importante, a vida de ambos, tanto o condutor e passageiros, estão todos bens e não sofreram nenhum ferimento. Tinha um animal também de estimação que estava no carro no momento do incêndio, né? Isso, bem lembrado. Tinha um cachorro que estava com a senhora dele no veículo, mas também nada aconteceu com esse animal. Agentes de trânsito interditaram a rua e jogaram pó de serra no asfalto, já que no momento do incêndio houve vazamento de óleo, um boletim de ocorrência foi registrado e o veículo precisou ser retirado de guincho. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar.